Olá meninos e meninas que lê, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino Que Lê E hoje eu vim trazer pra vocês uma listinha com 5 livros que eu gostei muito, muito, muito de ler quando eu li pela primeira vez Alguns desses livros já tem vídeos de resenhas aqui no canal Então assim que eu for falando, eu vou colocando os cardzinhos pra vocês clicarem se vocês quiserem assistir essas resenhas, beleza? O primeiro livro que eu separei pra falar pra vocês foi o Quem é Você Alasca, do John Green Eu gosto bastante desse livro, aliás pra mim ele é o melhor livro que o John Green já escreveu Ele é baseado na história do próprio autor que estudou no colégio interno e vai contar a história do Gordo Que é um menino que na verdade ele é magro, mas ele ganha esse apelido E ele vai conhecer várias pessoas e vai se descobrir ali naquele local Eu lembro de ter me emocionado muito quando eu li esse livro A Alasca pra mim é a melhor personagem, ela é meio doida, meio confusa E as reviravoltas finais desse livro fazem com que tudo valha a pena Porque eu realmente chorei lendo esse livro e eu achei muito bonito mesmo A forma com que o John Green resolveu toda essa história O segundo livro é o Feliz Ano Velho, do Marcelo Benspaiva Eu gosto muito desse livro, que também é uma história autobiográfica Ele vai contar a história dele, né, que um dia pulou de uma pedra numa cachoeira E ficou paraplégico E como tudo mudou na vida dele a partir de então Aqui ele tem uma influência muito grande do pai dele, né, que foi preso durante a ditadura E eu tive a oportunidade de ver ele de pertinho no último Fli Araxá E essa história é muito emocionante Ela é triste em alguns pontos, mas ele pega essa tristeza e transforma ela em comédia Mostra muito desse período de recuperação dele, né, de adaptação E ele escreve com uma linguagem típica ali da década de 80 Que é onde essa história se passa Com as gírias, tudo que acontece naquela época Então é muito legal O terceiro livro que eu gostei muito quando eu li foi O Senhor dos Anéis A Sociedade do Anel Eu lembro, assim, que eu já era muito fã de descrições, né De paisagens, de cenas, de personagens E o Tolkien leva isso aos níveis da loucura E o primeiro livro, ele é idêntico, idêntico ao filme Ele é muito fiel mesmo É um livro muito gostoso São muitas páginas, na verdade, umas 430 páginas, mais ou menos Mas todos esses personagens que a gente pior conhece no filme, que a gente ama A gente consegue conhecer um pouquinho mais deles aqui nessa história E entender as motivações deles O quarto livro eu li meio que obrigado por causa de um vestibular que eu ia prestar Aqui na Universidade de Berlândia, que é onde eu moro Mas eu gostei muito E eu lembro que na época foi muito igual Harry Potter, sabe? Que você pega e não quer parar de ler Você come lendo, toma banho lendo Foi o ensaio sobre a cegueira Foi aqui que eu comecei a amar muito as obras do Saramago e a forma dele escrever Aquela ideia dele de colocar uma vírgula e depois quando ele coloca a letra maiúscula Já é uma fala, ele não usa travessão É um livro muito complicado Ele trata questões como a animalização do ser humano Como que a gente realmente deixa de ser um ser humano A partir do momento em que a gente sai daquela sociedade que já está colocada ali pra gente É legal ver também as discussões dele acerca do poder Como as pessoas, elas aproveitam das situações difíceis, complicadas Pra adquirir poder e passar por cima das outras pessoas Eu gosto muito dos personagens que aqui não tem nome Eu gosto das reviravoltas e da própria metáfora da cegueira branca E por fim, o último livro que eu lembro, assim, que me tocou bastante Foi o Extraordinário Eu não terminei de assistir o filme ainda Eu comecei, não sei porquê eu não terminei Mas eu lembro que eu fiquei muito emocionado, né, quando eu li esse livro Tem uma história muito fofa O August é muito fofo O fato dela narrar tudo o que acontece em volta dele primeiro, né Pra depois colocar ele no centro das atenções de novo E você entender as motivações das pessoas que estão ali ao lado dele E porquê que elas gostam ou não gostam dele Eu acho sensacional Tem aquele núcleo infantil, né, formado pelo August, a Sandra, o Jack Will e os outros personagens Que também é muito, muito legal É fofo, gente, é fofo É uma história linda Quando chegou no final meu olho encheu d'água com as últimas frases dele Que realmente conquista qualquer coração Não importa o quão duro ele seja Então é isso, pessoal Essa é a minha listinha de livros que eu vou indicar pra vocês E que eu gostei muito de ler, né, na época Vou pedir pra vocês, se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu joinha, porque me ajuda bastante na divulgação Ajuda a mostrar esse vídeo pra pessoas que ainda não conhecem o canal Na quarta-feira eu vou voltar com a resenha de um livro pra vocês Que é um livro que eu li recentemente, eu gostei muito Ah, deixa seu comentáriozinho aí embaixo Que eu tô planejando fazer umas coisinhas aí nos vídeos especiais E ler os comentários de vocês Então, cada comentário que for sendo deixado a partir de hoje nos vídeos Eu vou lê-lo, vou respondê-lo, claro Mas vou gravar vídeos depois, tá bom? Beijo pra vocês Eu desejo uma excelente semana Boas leituras E lembre-se, somos todos meninos e meninas Que lei!